O cara ali, porra, é, não pode, não pode, tem que jogar sério, gente, joga sério, pelo amor de Deus, hein, ó, numa dessa é um gol, já que já tá difícil fazer igual, eles vão fazer um ferrolho ali, desgraçado, hein, tem escanteio, hein, escanteio pro Agua Santa, Reginaldo vem na bola, Reginaldo de um lado, e o 10, o Luan Dias também, tá ali, tudo marcando também, Reginaldo e Luan, vamos ver quem vem, vem Reginaldo na bola, não, deixou pro Luan, Luan, cruzamento na área, o desigual! Se ferrou! Houve um equívoco, cruzamento, mas ninguém foi no jogador do Agua Santa, e aí subiu alto de cabeça, testando profundo do gol, e se não me engano ali, foi o zagueiro deles ali, foi o Bruno Mezenga, o Bruno Mezenga, o número 9, subiu mais alto que todo mundo, no cruzamento fechado, Nem o Gustavo Gomes e nem o Murilo chegaram, o Everton não saiu, Bruno Mezenga, artilheiro do time do Agua Santa, na temporada, faz o seu sexto gol no Campeonato Paulista, 1x0 injusto neste primeiro tempo, subiu sozinho o Campeonato, 1x0 o Palmeiras vai perdendo nesta primeira etapa, é seu Bento, no finalzinho do jogo, hein? Pois é, é aquilo que eu te falei, Domênico, o Agua Santa, ele tá jogando o erro do Palmeiras, o Zé Rafael ali numa besteira, acaba dando o contra-ataque, o Marcos Rocha trava, vai pro escanteio, E o cara aí, o Mezenga, sobe sozinho lá e põe lá dentro, faz 1x0 pros caras aí, que não fizeram por merecer não, mas futebol não tem dessa, tomamos o gol, agora que os caras se virem aí dentro de campo pra empatar essa partida aí. Girando o tempo em placar do futebol, da Energia 97, o placar do estádio em forma, 45 minutos, estamos pelos acréscimos neste momento, opa, pegaram o feio ali, escanteio, veiga na bola, cruzamento, primeiro pau, desfiro, cabeça e volta, É do Palmeiras, desvio ali no primeiro ponto, No segundo pau pro centro, no segundo pau, deixa eu ver quem é que cabeçou na bola, foi ele, o Zé, Zé tocou, me parece uma posição meio que o mesmo, Não sei, parece que tá um pouquinho na frente o Hendrik, Hendrik escorou pro fundo no gol, hein, tá empatado o jogo, vamos ficar pro contra agora, pra saber se ele tava na mesma linha, antes da linha, ou tava impedido ali, Mas o detalhe é que o Hendrik fez, Hendrik do Palmeiras lá, Hendrik, eu vou te abraçar, Hendrik, eu vou te abraçar, Hendrik, camisa 16, Palmeiras 1, Água Santa 1, empatado o jogo, Zé. E o detalhe é que a bola vem na bola parada, ela vem rasante, o Zé Rafael coloca a cabeça na bola, numa posição duvidosa, o Hendrik junto ao poste esquerdo, Coloca a chapa na bola, sai comemorando o pé de calma, festa no Chiqueiro, festa em Barueri, o Palmeiras empata, Hendrik, camisa 16, marca, Palmeiras 1, Água Santa 1, e ainda teremos a revisão no bar. Tá olhando, tá olhando, eu acho que, eu achei que tava um pouco à frente, Domênico, ali no lance aqui, vendo pela câmera, né, mas é muito lance, é muito rápido o lance, e deu gol, valeu. Tem gol, gol do Verdão, é gol do Verdão, é gol do Hendrik, o Hendrik marcou e balançou as no Ennis, foi o Hendrik, e tem substituição aí, Zé. O Danistão tá ganhando, mas vamos lá, Verdão, dá tempo ainda, hein, seis minutinhos pra poder fazer um golzinho, até rimou, seis minutinhos pra fazer um golzinho. Uma jogada pra Marcos Socha, cuidado, cuidado, Marcos Socha, olha o Marcos Socha fazendo bobagem ali, errou o passe, deu de graça pro time do Água Santa, dominou a Mezengue, a cara, a cara bateu, e o gol? Houve um equipe, o gol, de novo, de novo, de novo. O Marcos Socha deu de graça pros caras, aí o cara enfiou pro Bruno Mezengue e fez o gol, Zé. É, não pode atravessar uma bola de um lado pro outro, né, o Marcos Socha foi querer atravessar a bola de perna esquerda, a bola foi dominada, e um passe açucarado pro Mezengue por trás da zaga, nem Gustavo Gomes, nem Everton chegaram, o artilheiro do Água Santa empurra essa bola pra dentro do gol, faz o segundo gol e desempata, o Palmeiras perde em Barueri. O segundo dele é o segundo do Água Santa, Marcos Socha falha na jogada e dá de presente essa bola pro Bruno Mezengue.